Eu andei sem vida No destino perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão As garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, verão, sé, calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus Consertou As garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem Mas já estive mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, sé, calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu amo A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Tenho uma palavra Para você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar O canto escondido Você mal consegue Segue a falar Eu só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou Vou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma A sua alma A sua alma Luta logo Maripassar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo E ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma A sua alma A sua alma Enfunde essas lágrimas No rosto E tenha calma O que vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu sei 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 Perfeito Perfeito Ainda queres morar em mim Mesmo eu sinto Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Espírito Santo Eu sei Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Pode começar Essa obra Reforma casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preste as lacunas E fazendo morar Trabalhe Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada Trabalhe Espírito Santo na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Espírito Santo eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Consertos de frente pra você ficar Ai, ai, ai Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Trabalhe Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada Ai, 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 ai Trabalhe Espírito Santo na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Ai, 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 ai E faça morada Ai, 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 ai Quem viu minha vida no passado Não conhece minha vida agora Eu vivia uma vida no pecado Deus mudou a minha história Eu andava feito um barco a deriva Açoitado pelas ondas deste mundo Mas Jesus um belo dia me encontrou Com suas mãos me deu De um abismo tão profundo Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio Se a alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho batatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho batatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Brilhando mais que umoi Cuidado Minha vida é dia job É, ouvi você falando em desistir Que não tem forças para prosseguir Que a jornada é difícil demais E que não é capaz de conseguir Mas saiba, filho, que eu sou o seu dom Te escolhi, te capacitei A tua oração subiu ao trumbo E pra agir eu já me levantei A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou agir Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas minha dor, que o resto eu faço Faça a minha obra, que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalma e descansa o teu coração Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou agir Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas minha dor, que o resto eu faço Faça a minha obra, que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Lá esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Depois andップ I'm inchten Legenda por Sônia Ruberti 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 Entra em minha casa Vem vencer Legenda por Sônia Ruberti Entra em minha casa Vem vencer Entra em minha casa Vem vencer É seu lugar É seu lugar Faz tempo Faz tempo que não te vejo no teu quarto Faz tempo que não te vejo no teu quarto a me clamar Lembra Lembra da nossa intimidade Queria se afastar de mim Mas não fui eu que não te dei valor Não fui eu que te esqueci aí Foi você que se ocupou demais E até se esqueceu E até se esqueceu Eu sempre estive aqui E até se esqueceu Eu sempre estive no teu quarto a me clamar Lembra da nossa intimidade Lembra da nossa intimidade Lembra da nossa intimidade Que ficou pra trás Chorava 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 Dizia pra eu nunca te abandonar Mas não fui eu que te abandonei Não fui eu que esqueci de ti Não fui eu que esqueci as juras Que nunca ia se afastar de mim Mas não fui eu que não te dei valor Não fui eu que te esqueci Não fui eu que esqueci Não fui eu que esqueci Foi você que se ocupou demais E até se esqueceu Que eu sempre estive aqui Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Foi você que se ocupou demais E até se esqueceu E até se esqueceu Mas não fui eu que te abandonei Não fui eu que esqueci de ti Não fui eu que esqueci as juras E nunca ia se afastar de mim Mas não fui eu que esqueci Mas não fui eu que não te dei valor Não fui eu que te esqueci ali Foi você que se ocupou demais E até se esqueceu Que eu sempre estive aqui Com licença Mariano Graça Raça Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe, muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza sufocou meu pranto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu resolvi voltar Tudo que eu quero é te adorar Senhor, Senhor Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir Me arrependido estou Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe, muitas vezes eu não quis ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do Seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe, muitas vezes eu te neguei Mas eu te amo, Senhor Me arrependido estou Me arrependido estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero pedir tudo isso Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por que me escolheu Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Eu não adorar Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Lembra aquela noite que deitou e foi dormir calado? Falou com ninguém, foi direto pro quarto Deus estava lá Levantou da cama e nem tomou o seu café Saiu depressa nem exercitou a fé Deus estava lá O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava num simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais Errado e Deus estava errado e Deus lá Quem percebeu Estava ocupado demais Deus lá Tudo ao contrário e Deus estava lá E Deus estava lá Lembrando que a história Lembrando que a história continua 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 Olha eu de novo Lutando pra me levantar dos fãs Tentando costurar meu coração Pra quem sabe eu voltar ainda longe A sorrir Olha eu de novo Juntando os pedaços da minha vida Lutando pra achar uma saída Mas não saio da presença de quem pode me ajudar Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi bom E só restou a esperança nesse Deus Que tudo vem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Vai tudo bem Vai tudo bem A alegria foi bom E só restou a esperança nesse Deus Que tudo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também E assim também preserva E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Minha vitória logo vem Minha vitória logo vem E eu busco ao Deus vivo E eu busco ao Deus vivo Ele disse para o mar se acalme agora E o mar se acalmou Ele disse para o morto vem pra fora E o morto levantou Ele disse para o cego tem a visão E o cego enxergou Ele disse para o coxo fique sã E o coxo então andou Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho a solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés chegar em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué não tenha medo As muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi tenha certeza O gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés chegar em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué não tenha medo As muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi tenha certeza O gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse para o mar Se acalme agora Eu sou a ponte que ele disse que você é um Davi tenha Durante minha vida inteira, desde o dia em que eu nasci A escuridão foi companheira, a luz do dia eu nunca vi O amor de minha mãe, amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria, era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida, todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho, alguém vale me deixar Quantas vezes eu pensei, até cheguei a dizer Seria bem diferente, meu Deus, se eu pudesse ver De repente um belo dia, lá na beira da estrada Já cansado de viver, esperança desgastada O milagre aconteceu, o tal homem galinê Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos, sem tanto cor E eu podia enxergar Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Fui tirado, eu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado, visão rara Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Fui tirado, eu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado, visão rara Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado, visão rara Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo E no sol vi tivesse Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado, visão rara Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado, visão rara Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Para fazer o mesmo tempo Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Densas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Esse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer 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 Eu vou vencer